Olá! Dispositivo que flexibiliza a Lei da Mata Atlântica deve ser vetado pelo Presidente da República, segundo a Ministra do Meio Ambiente e o Ministro das Relações Institucionais. Esse dispositivo foi incluído pela Câmara dos Deputados numa medida provisória que tratava originalmente do Programa de Recadastramento Ambiental. Aqui no Senado ele foi retirado do texto, mas na Câmara ele foi incluído novamente e acendeu um alerta aos protetores da Mata Atlântica. Aqui ao meu lado está o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, Estado que tem a Mata Atlântica como bioma. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado, é um tema muito importante. Senador, a gente está gravando esse programa exatamente no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Queria que você falasse dos riscos dessa proposta, como ela foi aprovada para o Rio de Janeiro, para o meio ambiente, levando em conta que o bioma da Mata Atlântica tem hoje apenas 12% do que ele tinha antigamente, restam apenas 12%. E grande parte concentrada no meu Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado que vem, ao longo dos anos, preservando bastante a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma que é um patrimônio, um patrimônio do meu Estado e um patrimônio do nosso país. A gente olha muito naturalmente para a Amazônia, mas a gente tem que também enxergar a importância, o que representa toda, na parte costeira principalmente, esse bioma da Mata Atlântica. Eu fui secretário de Ambiente do Estado, Carla, e como secretário eu construí duas estradas-parques passando por dentro da Mata Atlântica. Então dizer que é necessário para o progresso minimizar o licenciamento, porque ele é um problema, ele é uma entrave, não é verdadeiro. Para quem quer fazer da maneira correta, ouvindo os órgãos de licenciamento, como o Ibama, fazendo o Iarima, se preocupando com a passagem dos animais, como é lá na estrada Paraticunha, que quando eu fui secretário de Ambiente do Estado, aliás, belíssima. Não é só uma estrada, por ser uma estrada-parque é um passeio dentro da Mata Atlântica original. Então, a gente deve pressionar o governo para manter esse veto. Tenho conversado com o senador Jacques Wagner, porque é um dever de todos nós preservar esse bioma. Senador, só para a gente explicar exatamente, a proposta que foi aprovada na Câmara, ela prevê obras de infraestrutura em matas originárias da Mata Atlântica, abrindo mão, inclusive, daquele estudo de impacto ambiental. Seria isso? Exatamente. É um licenciamento fast track, aquele ajato. E eu acho que a gente deve ter a preocupação, a gente deve seguir todas as etapas do licenciamento, porque é possível fazer. A questão é como fazer. Ninguém está aqui para impedir o progresso. É importante passar linhas de energia, estradas-parque e obras de infraestrutura, de saneamento, muitas vezes, que possam passar por dentro. Dutos, como o próprio Mineiro Duto, que vem lá de Minas Gerais para o Porto do Açú. É possível. Demora mais? Demora mais um tempo. É devido a um entendimento maior com os órgãos ambientais? Sim. É devido a audiências públicas com as comunidades, com os especialistas, com a participação da sociedade civil? Sim. Mas é possível. E existem muitos exemplos de obras de infraestrutura, inclusive no meu estado. São duas estradas-parques, uma em Mauá, e outra estrada-parque, que é a Paraticunha, que é das mais lindas que existem. Começou com o ministro Mink, quando eu era secretário de Ambiente, e eu concluí ela na minha gestão. Senador, alguns dados. A Mata Atlântica, além do Rio de Janeiro, ela está presente em 17 estados, incluindo o Rio de Janeiro. Ela tem 20 mil espécies de plantas. Além de uma infinidade na fauna, só de aves são 850 espécies diferentes. Quais são os riscos, senador, para o estado do Rio de Janeiro? Não só para o meio ambiente, mas a questão do turismo, segurança hídrica, segurança alimentar, economia. Quais são os riscos se uma proposta dessa passa como está? Eu gosto de olhar quais são os benefícios das coisas serem como são hoje. Recentemente, teve uma matéria no meu estado, mostrando que no Iguapimirim, e em áreas também de Mata Atlântica, houve uma renovação da fauna. Foi possível você enxergar animais felinos que antes já não existiam, justamente pelo processo de recuperação da mata. A Mata Atlântica é importante para manter a temperatura, a boa temperatura mais agradável nos estados, nas cidades. Trazer as chuvas, que muitas vezes precisa, evitando a desertificação. Então, ela tem um impacto nas cidades muito grande, ela tem um impacto na fauna, ela tem um impacto no turismo. No estado do Rio de Janeiro, quem vai lá, a Teresópolis, por exemplo, para falar de outra região do meu estado, na região serrana, você pode fazer trilhas dentro da Mata Atlântica. Ou seja, essa convivência do ser humano com a Mata Atlântica, sendo dessa forma saudável, ela não está impedida. Muito menos serão as obras de infraestrutura impedidas. O que existe hoje é uma legislação, o próprio Código Florestal e outras infraconstitucionais, que permitem essas obras de infraestrutura, mas seguindo todo um protocolo com audiências públicas, com IARIMA, com licenciamento, que é um licenciamento cuidadoso. Não aquele fast track, não, então vamos fazer a obra, a obra importa mais do que a preservação da Mata Atlântica. Não, ambos são importantes para o nosso país, o progresso e a preservação ambiental. Senadora, a matéria passou na Câmara com o aval de 10 deputados da bancada do Rio de Janeiro. E aí eu quero fazer duas perguntas para o senhor. Por que a bancada do Rio de Janeiro não ficou unida numa proposta dessa, já que afeta muito o Estado? E por que está havendo essa disputa Senado-Câmara? Parece que deixou de existir governo e oposição em alguns temas e virou uma disputa Senado e Câmara. O que está acontecendo e quais são aí os riscos de a gente ter essa polarização entre as duas casas? Essa questão toda foi colocada, como dizemos aqui, como um jabuti dentro de uma medida provisória, que tratava do cadastro rural, como você bem falou no início, não tratava desse tema. E esse tema, esse jabuti, e não é o jabuti que a gente gostaria de ver proliferar nas nossas matas, é o jabuti aqui legislativo, aquele que surge no meio de um projeto de lei. E muitas vezes os deputados, por serem 513, acompanhando as suas lideranças nos acordos macro, nas propostas maiores, uma medida provisória, talvez tenha passado despercebido esse jabuti, de ter entrado como um acordo de liderança na questão macro, mas não nessa questão específica. Espero que o presidente Lula vete, até pela toda essa responsabilidade que ele pregou ambiental, o exemplo, a sinalização, inclusive, para fora, que ele vete esse artigo e que o Senado tenha força suficiente para mantê-lo. É muito ruim essa divisão de poder. Aliás, a gente vem vivendo isso no país, os poderes desarmonizados, quando, na verdade, todos são autônomos, são independentes, mas devem prezar por uma convivência harmônica. O Senado Federal, infelizmente, tem se enfraquecido diante da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira tem tido um protagonismo maior. Mérito dele, ele está no exercício do papel, e o que a gente espera é que o presidente Pacheco, até por ser o presidente do Congresso Nacional, ele também ocupe o seu espaço e tenha o seu espaço de articulação. Esse é um tema muito importante, é um tema que deveria unir a todos nós o nosso país. É, o presidente vetando pela sinalização que o Senado mantenha o veto. Mas há por fora também uma outra corrente que acionou o Supremo, a senadora Elisiane, o senador Cajuru, Alessandro Vieira e o senador Otto Alencar acionaram o Supremo, exatamente questionando o fato de ser um jabuti, no jargão político. O processo está com o ministro André Mendonça, que deu um prazo aí para o presidente da Câmara se manifestar. Se ele acatar, a tramitação é suspensa. Essa seria uma alternativa para barrar essa lei, senador? Sem dúvida alguma, porque o Senado fez aqui a sua parte, ele considerou uma matéria estranha, porque era estranha, a gente está falando de cadastro rural, de repente vem falar de licenciamento em área de Mata Atlântica, área de proteção. Quando não há um problema maior sobre isso, dei exemplos aqui de áreas de proteção, onde a infraestrutura consegue sim avançar, mas dentro dos seus parâmetros. É muito ruim a gente judicializar, porque justamente o que a gente está agindo é de uma forma de feito o que a gente pregou. A gente prega que haja harmonia, que os poderes decidam nos seus limites, das suas funções e suas responsabilidades. A Câmara atropelou o Senado Federal, que havia considerado a matéria estranha, devolveu ao texto essas questões que ameaçam a Mata Atlântica, e aí restou, além do veto, recorrer. Eu esperaria o veto e esperaria manter o veto, porque toda vez que o Poder Judiciário avança sobre uma questão legislativa, ele diminui o próprio Poder Legislativo. Há chance de conversa na Câmara e tentar que esse veto seja mantido pelas duas casas? Eu acho possível, sim. Inclusive com a bancada do Rio? Eu acho que agora esse tema aqui era talvez um tema lateral, no meio de uma medida provisória que tinha questões maiores, agora chamando a atenção a esse tema, eu acho bem provável. Até porque eu não abro mão da gente debater e discutir a possibilidade de um projeto de lei tratar, num caso mais específico, uma outra obra de infraestrutura, ter, se tiver um impacto menor, como por exemplo a instalação das linhas de transmissão, que tem um impacto bem menor do que uma estrada, por exemplo, poder ser feito de uma forma mais breve o licenciamento, mas sem deixar de ter a cautela. Agora, não por uma medida provisória, porque a medida provisória tem uma tramitação célere, não tem espaço para debates, para tantas audiências públicas quando seriam necessárias. Então, por isso, eu acho que se a gente tiver que tratar, já temos, e é isso que eu pretendo, também sensibilizar aqui o Congresso, como líder do Partido Liberal, junto do Congresso Nacional, nas sessões prévias que fazemos antes de votar os vetos, poder levar também essa minha experiência como secretário de Ambiente e essa disponibilidade de discutir, mas não numa medida provisória, e sim num projeto de lei com maior participação da sociedade. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, Carla. Sempre bom estar aqui com você e sua grande audiência da TV Senado. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br.tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.